Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Isso aqui eu vou tirar daqui, nosso serviço não é com esse não Isso aqui é um telefone que eu estou desmontando para examinar, tem uns parafusos aqui Vocês não reparem não, tá? Hoje a gente vai remover a conta Google desse J4+, ó Foi feita uma tentativa não autorizada de redefinir seu aparelho, tá? Esse aqui é um J4+, mas esse procedimento, ele está sem a tampa de trás aqui, tá? É um aparelho que eu estou fazendo um reparo na placa A última atualização de segurança não está deixando esse telefone instalar aplicativos, tá? Então a gente vai burlar esse lance aí e vamos remover a conta Google dele, tá? Vocês podem ver aqui, a opção pular está desativada, ó Tá? Então eu vou conectar a minha rede Wi-Fi Tá conectada já a minha rede Wi-Fi, tá? Vou voltar aqui até o início Porque eu gosto de marcar só essas duas opções aqui, tá, gente? Então vamos prosseguir o vídeo daqui Próximo Ignorar Aqui ó, eu vou adicionar rede, tá? Vou clicar na engrenagem Aqui eu venho em formato de resposta do teclado Resposta do toque de tela Sons e vibrações Som e vibração, né? Aqui eu venho em configurações avançadas de som Qualidade de sons Efeitos Pronto, cheguei até aqui, ó Vou dar um toque e vou voltar aqui em cima, ó Um aqui em cima Aí eu vou vir mais um aqui embaixo, ó Mais um aqui embaixo Aí eu venho aqui em cima Aqui em cima E de novo aqui em cima, ó Pronto, cheguei no Google, tá? Vou clicar aqui no Google Agora eu venho aqui na pesquisa aqui, ó Na lupa E vou digitar SA Selfie Sarche aqui, ó Em cima do teclado, ó Cliquei Vou rolar aqui, ó Gerenciamento Gerenciar pesquisas pendentes Cliquei aqui em cima, tá? Então aqui eu vou clicar em não Deixa eu ver se eu melhoro esse Efeito dessa luz aqui Ó, aqui eu não vou fazer login, ó Não Tá? Agora aqui, ó Eu tô na pesquisa, tá? Se eu clicar aqui E digitar CH Eu vou entrar no Chrome, ó CH Eu vou entrar no Chrome Mas eu não vou conseguir fazer download dos aplicativos Aliás, eu vou conseguir fazer o download Mas eu não vou conseguir instalar Depois dessa última atualização Não tá conseguindo instalar Nenhum aplicativo Então a gente vai burlar esse sistema Eu vou voltar, ó Aqui eu posso entrar em configurações, tá? Ó Vou entrar em configurações Se posso vir em biometria e segurança, tá? Outras configurações de segurança Eu vou desabilitar aqui o administrador do dispositivo, ó Desabilitei Mesmo se eu ativar Eu não consigo ativar aqui fontes desconhecidas, tá? Essa última aqui, ó Atualização de política de segurança A gente vai desativar também Tá bom? Desativando, ó A gente pode voltar aqui mais uma vez, ó Vou vir aqui em pasta segura, ó Pasta segura Concordo Aqui eu tenho que ter uma conta Samsung Tá? Se você não tem uma conta Samsung Você pega um outro celular Cria uma conta na Samsung Entra no seu navegador e cria uma conta Você tem que ter uma conta Samsung Pra burlar esse sistema Tá bom? Vou colocar a minha aqui, ó Leão por dia É uma conta que eu uso pra serviço Vou colocar a senha aqui Botei a minha senha aqui, ó Entrar Tá? Então aqui vai chegar um código No meu chip Tá? Que quando você cria uma conta Samsung Você tá cadastrado em um chip Chegou agora aqui Eu vou conferir aqui Vou colocar aqui o meu código Aqui, ó Então eu já entrei na pasta segura Ó, concordo Vamos esperar acabar esse Esse sisteminha aqui Gente, se esse vídeo te ajudar Não se esquece de se inscrever aí Deixar um like Olha isso Dá uma força pra caramba no canal Ultimamente os vídeos de desbloqueio Estão dando mais visualização Mas aqui a gente tem um suporte gratuito Pra todo inscrito no canal Que quiser começar nessa área Temos tutoriais variados aí De diversa troca de tela De diversa desbloqueio Tem uma playlist de manutenção de celular Vou deixar no card aqui em cima, tá? Não sei se se inscreve aí Se precisar de ajuda É só chamar aqui A pasta segura foi criada, tá? Então o que eu vou fazer agora aqui É colocar um padrão Um pin, uma senha Eu vou colocar um padrão, tá? Avançar Vou fazer aqui Um U Um U Continuar Nenhum aplicativo Aqui agora na pasta segura A gente vai Adicionar aplicativos, ó Adicionar aplicativos Agora a gente vai clicar O Chrome aqui, ó No Chrome E vai adicionar Na pasta segura A gente consegue fazer O download E instalar o aplicativo Que a gente quer, tá? Então a gente vai clicar No Chrome agora Que a gente já adicionou Aqui na pasta segura Se por acaso O Chrome não funcionar Aí a gente vai voltar E no Galaxy Store A gente vai baixar A gente vai baixar o Samsung Internet Fazer login Não obrigado A gente vai baixar o Samsung Internet no Galaxy Store Mas eu creio que no Chrome Vai funcionar sim Vamos Agora aqui, ó No navegador A gente vai digitar Quick Shot Quick Shot Maker Quick Shot Quick Shot Vou tentar nesse aqui, ó Vamos ver nesse aqui Baixar a PK Baixar a PK Vou fechar isso aqui Agora sim, ó A gente vai identificar Quick Shot Quick Maker Ok Abre Tá Vou em configurações Ó Agora já me deu A permissão Tá vendo Vou voltar uma vez Vou instalar Após isso Eu vou abrir Tá Aqui eu tenho que achar Configurações Então eu vou aqui na palavra A chave, ó Vou botar CO Cadê? Configurações Aqui, ó Configurações Agora eu vou Rolar até lá embaixo Sair de todas as configurações Vamos ver Aqui Então eu vou voltar E procurar o que eu quero Vou mostrar pra vocês Já já o que eu quero Rosto Rosto Tá vendo aqui, ó Rosto Config Rosto Cliquei Vou tentar Ó Continuar Vou aqui, ó Colocar um padrão Um U De novo Confirmar Um U De novo Confirmar Não estou usando o óculos Continuar E agora eu vou cadastrar O meu rosto aqui Tá bom? Então galera Quando o reconhecimento For aprovado Vai aparecer essa tela aqui Tá Você clica em OK Tá Aqui você pode voltar Até o final Eu vou Reiniciar o dispositivo Ó O aparelho ligou Tá gente Aqui ó Vai pedir uma senha Vamos lá Próximo Ignorar isso Por enquanto Só lembrando a vocês A minha tela tá solta Tá gente Eu tô fazendo reparo Nesse telefone Por isso que tá meio lento Assim ainda Vamos lá Próximo 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 Por reckon Olha gente, pediu o padrão ou a conta Google em vez disso, tá vendo? Vou digitar o padrão que eu coloquei aqui, que foi um U, tá vendo que aqui agora eu tenho a opção de pular, agora tá liberada a opção de eu pular aqui, então eu vou pular, pular. Mais, mais, aceitar, aqui eu vou desmarcar aqui só para adiantar o vídeo, eu não quero fazer atualização de nada, esse tutorial é mais para ajudar que eu já fiz o desbloqueio, aí eu coloquei minha conta e estou desbloqueando de novo, só para gravar o vídeo, porque o reparo nesse telefone é na placa, ele não está saindo som, você faz a ligação no VivaVoz, ele funciona normal, a pessoa ouve e você ouve no alto-falante, mas quando você tira do VivaVoz nem a pessoa te escuta e nem você escuta nada, então a gente vai fazer um reparo na placa e procurar o defeito, próxima, pular, finalizar. Na real, sem baixar nada, sem baixar nenhum aplicativo, o telefone está desbloqueado. Vamos supor que você, na pasta segura, você não conseguiu instalar os aplicativos no Chrome, tá? Você, quando estiver naquela barra de pesquisa, você digita o Galaxy Store, vai lá na barra de pesquisa do Galaxy Store e baixa o Samsung Internet, tá? Baixa, instala, que aí quando você entrar na pasta segura, em vez de você entrar no Chrome e adicionar o Chrome, você vai pelo Samsung Internet, que aí vai funcionar também. Isso é no caso do Chrome não conseguir, se você não conseguir no Chrome, tá? E na primeira vez que eu fiz, eu desbloqueei pelo Samsung Internet, tá? Agora eu usei o Chrome, mas na pasta segura, fora da pasta segura, você não consegue instalar nenhum aplicativo, tá bom? Se o vídeo te ajudou, se inscreve no canal aí, deixa uma força, tô deixando aqui embaixo aqui, ó, a playlist de manutenção de celular pra qualquer um que for inscrito no canal precisar de um suporte por onde começar, não sabe o que fazer, quer entrar nessa área, não sei por onde começar, se inscreve aqui, assiste a nossa playlist aí, qualquer dúvida, você só me assinar aqui no WhatsApp. Valeu, não cobro nada pra ajudar, não. Até o próximo tutorial e valeu!